Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Estamos aqui com a Céu Sao. Baziola... Saozea. Jardim Quatói. Dange Odau. Lá, Camasai. Aqui está Cui. Quintenho. Tchinchão. 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 Ok. Quintenho vai falar porque está com medo. Fala, já. Tchinchão. Ok. Aqui está muita morir. A barrer, o Tchinchão. Este é o lixo que está no quintal. Mas este lixo foi cascado também aqui. O feijão soja. Este é o feijão soja. Que foi cascado. Porque também hoje vamos caminhar. Ok. Aqui, Tchinchão. Estou a barrer o quintal porque tinha muito lixo. Acabei a pouco de cascar o soja. Então, vou continuar arrumando, indo a casa. Depois de arrumar a casa, vamos matar bichar. E vamos subir para o trabalho da lavra. Ok. Mas eu acho que antes de subir, ainda vamos meter o feijão. Sim. Feijão verde comprido. Comprido. Vamos arranjar essa parte para não meter. Porque ele já germinou também. Ok. E por outro lado está o... Fati. Fala então. Fala gentimentão. Sebiam que lá famíliaografia. Cole entrance dia. Não cherche ao Gracie. Fala gente a manquina. Estão a manquina selvagem. Vamos terminar. Fala. o mestre Nerfa? Sim, aqui estamos de manhã, aqui estava fazendo o mata-bixo já, mas está quatro, está faltando o molho, a massa está feita então está faltando só o molho. O molho? Sim, o molho mesmo é esse, ok, este molho é de peixe fresco, tritado e põe um pouco de cebola em cima. Este aqui é o carajo que foi jantar de ontem? De ontem sim. Ok, já é de ontem e sobrou? Sim, então está a aquecer? Está a aquecer. Ok, agora então é que acordou um pouco? Ok, a barriga está na dor. Está na dor? Sim. Ok, então vamos levar um pouco, ele está descansando? Está descansando. O dono está bem claro antes, está bem claro. Ok, aqui está o Tom, que está também com a dor de barriga, muita dor de barriga mesmo. E como é que está doido? Ah, está doido muito, está doido, está muito dorido na barriga. Ok, ele diz que dói muito, está muito dorido. Parece que tem pedra na barriga e é por isso que está descansando. Então hoje acho que vai ser um pouco impossível. Fazer o trabalho lá em cima, de calvação. Não, vamos apontar, vamos lá mesmo fazer. Vamos fazer mesmo? Sim. Vamos acabar meto meio. Já, mas quando vê que taca muito, então tem que deixar, porque primeiro ainda é saúde para depois trabalhar. Sim. Mas eu já liguei no doutor. Mas eu já liguei no doutor. Ele disse, vá ver se vai enviar o Tonifam, porque ele hoje não vai vir aqui. Ok. Ok. Aqui temos a semente do feijão, feijão verde. Ele já germinou, como vejamos. Vamos ver como é que está. Ok. Ele já saiu assim, já germinou assim. Então, é hora já dele semear. Onde é que está mais? Azul. Ok. O mestre Nesson já tirou a panela do molde e... Já falta só a caragem para que ser um pouco, um bocadinho só. E não metemos mesmo mais água para toda ficar mesmo? Não, depois vira. Ok. Por outro lado, as crianças estão brincando fora, porque... Já estamos, parece, quase um mês ou um mês sem montar o balonço. Então, de momento temos que montar, porque ele mesmo já... A corda já... Já rebentou. Por isso que eu já tirei para não cair criança. Então, agora mesmo tem que meter. Para ver se eles não vão muito distante. Brincar mais dons. Esse fio é para quê? Para meter no balonço, né? Este fio é um fio de bronze. Vamos ver. Vamos socorrer com eles primeiro. Para ver se as crianças não vão muito distante ainda. E... Porque estamos com um clima de chuva. Já choveu. Temos muita lama no chão. Então, eles não podem girar muito distante. Vamos meter o fio. Para ver se metemos o balonço. E outro dia vamos conseguir uma outra corda boa mesmo. Porque essa aqui é só ainda de momento. Só para eles não irem distante. Tem muita lama. Temos por aqui. Temos por aqui. Temos por aqui. Você vai no hospital? Você vai no hospital? Não, isso vai ser normal. Sim, velho. É pena. Isso vai ser mal. Sim. É ful. Opa. Ok. É ful. Essa é a pared que não tem. Não tem. É ful. Outra parte. Não tem. muito, na parede. Ok, aqui está. São balões de presentes de Dr. Coetitrop. Com o teu. Não, não se balançam. A metá-o muito sursul. A metá-o, a chuvete, que a vaga, tem muita água. Aparça pau de chih. Não pare o pau. Este, é o chih. Vai um pau a chih. Sim. Como eu vou subir? Como eu vou subir? Como eu vou subir? Vamos lá. Está bom. Ok, o outro lado, Maria já está servindo a comida. Este está dando o Tony. O Tony também está com dor de barriga e febre. O Tony. Ele está dormindo tanto. Ele vai acordar para ver se ele come um pouco. Tony? Tony? Ok, o balanço já está feito. Está pronto para as crianças brincarem. E, por outro lado, Maria já está servindo. O Queen já está comendo. O Fatih já está comendo. O mestre Nelson também já. Já é. E o mestre Tom também. Está tentando comer um pouco. Ok. E a Maria está sempre acabando de servir. Bom apetite para todo mundo. Obrigado. Ok, aqui estou arranjando o lugar onde vai o feijão. Feijão verde. Feijão verde enorme. Feijão verde enorme. Feijão verde enorme. l Nochola 1 Um sor 선ido isso. Tanto. Feijão verdeográfico. –final. P1 P1 p2 Se inscreva no canal 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 E aí 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 esta aqui vamos meter algumas ramas de palmeira em cima, só um pouco, uma parte só para tapar um pouco, pelo menos o sol não bate muito, mas só quando o sol está forte, assim de momento não temos solo, pode ficar mesmo assim aberto, aqui o solo não temos, como se vê, o clima está ainda ameaçando um pouco de chuva ok ok e Maria também já acabou de lavar a roupa, agora está, ela já lavou toda a roupa agora está a tirar o bombó na água, novamente e eu agora sim, vou para lá em cima, fazer um canteiro um pouco grande para ver se é minha, se é a soja, este aqui é o bombó esta é a mandioca que está saindo os terrenos que estamos a cavar, na medida em que estamos a cavar botar a sair algumas manchocas e estamos a meter na água para fazer o bombô e fazer o funcho, outro bombô, assar, grelhar ou fritar ok, agora é a beira este aqui, vamos se ver, vamos semear agora aqui liga é sempre, vamos nós Ok, aqui chegamos, colocamos ainda aí O local é este, este aqui que é onde morreu uma planta de jaca, de jaqueira, que é este aqui, então este aqui Ok O local é um alimento que está aqui, está aqui, então está aqui, está aqui, aqui está aqui. Vamos remeter de lado, porque se sair folha vamos tirar daqui e vamos ir colocando em outro lugar. Fica só de lado aqui. Isto aqui é capim. Isto aqui é um copinho, já que deu de lado. Ok. Estou tipo que fez, mocha? Ok. O que é? Não, não. Bananera. É bananera. Ok. Aí está. O buraco está feito. De momento não podemos abrir muito. Ok. 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 A liga lá está. Bom dia. Minha, Rau. Antônio! Minha! Minha! Minha me viva! Minha! Ok, água, vamos cortar aqui na torneira, já temos água aqui, o bidão já está até aqui, como você vê aqui, temos água, está feio. Temos clima de chuva, ok, Maxi está a trazer a semente da soja, vamos ver, traz Maxi. Ok, esta é a semente da soja, só temos esta de momento, mas é também, já vai dar um canteiro e vai dar muito bem. Agora, pode levar já, ok, pela máquina. Ah, este aqui é o quiabo, quiabo de 45 dias. Então, também já dá para seminhar o quiabo, vamos ver, mas o quiabo vamos ver amanhã. No momento vamos andar, para seminhar a soja. Vamos meter neste canteiro, como é pouca, vamos só meter um canteiro aqui, não faz mal, porque o milho está atrás. Ali, como é atrás, não faz mal, ele pode ficar aqui em frente, porque ele só chega assim, nessa medida. Então, para não tapar o milho, pode ir aqui. E aqui tem kudau, embaixo. Embaixo tem kudau, kudau não sobe muito, não vamos deixar subir muito. Ele não vai tapar, então ali também tem kudau, então podemos meter aqui. Ok, esse só vai dar equal para seu mundo unido. Ah, deixa eu dizer vamos lá. Isso é só uma câmera. Então, vamos botar aqui o gol, não vai passar o gol. Aqui chega um burrito, quando chegamos do gol again. After Izaitani, que, por ver, a marca deiro que fica ídia agora é essa razão. Que isso é isso seant ihre parte. Então, vamos lá depois. Gostar no 개, como você está nada. Acho que a enxada pequena até atrasar, vamos abrir com a enxada grande. Vamos lá, vamos lá. Ok, aqui já chegamos, já acabamos de semear a soja, então aqui já estamos em casa, Maria também já acabou de tirar o bombo, já são 17 horas. Então, por hoje tudo, rengap lái, gê mãe. Ok, tchimcha mangonha. 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 Tchau.